Tribunal Regional Eleitoral inicia treinamento presencial para os mesários que vão trabalhar no dia 2 de outubro. Autoridades de saúde alertam sobre o aumento de casos de varíola dos macacos em Santa Catarina. Prorrogado o prazo para fazer a autodeclaração que permite o recebimento do auxílio caminhoneiro. E ainda dá tempo de conferir no hall da Assembleia a exposição sobre a coxilha rica. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Uma importante fase de preparação para as eleições de outubro está sendo realizada em todo o Estado. É o treinamento dos mesários que vão trabalhar no dia de votação. Após quatro anos, a Justiça Eleitoral voltou a fazer esse treinamento presencialmente em 2022. Com a aproximação do dia das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral inicia o período de treinamento para os mesários. Durante dois dias, os presidentes de sessão vão ter contato com as principais orientações e procedimentos que visam garantir o exercício tranquilo do voto em 2 de outubro. A gente tem uma parte inicial onde são repassados para eles o que as novidades dessa eleição. Inicialmente, eles têm um contato com a nova urna eletrônica, o que você tem de mudança em relação ao equipamento em si. Depois a gente conversa um pouquinho sobre o que mudou na dinâmica do procedimento em si. E, ao final, a gente tem uma parte prática em que eles podem vivenciar aquelas situações em que eles estão ali sujeitos a viver no dia da eleição. A atualização das urnas eletrônicas trouxe novidades. Você tem um leitor biométrico, mais célebre, você tem uma tela de touchscreen no terminal do mesário, você vai ter ali a indicação para o mesário dos cargos em que o eleitor está votando, como forma de auxiliá-lo para aquele eleitor que possivelmente pode ali ficar confuso, que venha dizer que está votando para um candidato, mas na verdade não está aparecendo a foto do outro. Então, aquele mesário vai ter, inclusive, essa indicação no LED do equipamento, para qual cargo o eleitor de fato está votando. Após quatro anos, a Justiça Eleitoral volta a realizar treinamentos de forma presencial. É o caso desses cerca de 400 presidentes de sessão que vão atuar na 13ª Zona Eleitoral de Florianópolis. Da mesma forma que serão capacitadas online e presencialmente as 65 mil pessoas que permitem a realização das eleições em Santa Catarina. Chegamos a um momento muito importante, que é o treinamento das pessoas que vão colaborar com a Justiça Eleitoral no dia da eleição. Normalmente são pessoas experientes, que já trabalharam em outras eleições, mas que sempre precisam de atualizações para receber as últimas informações da Justiça Eleitoral. É parte do treinamento uma nova determinação do TSE, que proíbe que o eleitor leve o celular para a cabine de votação. A principal recomendação é em função do sigilo do voto, né? Então, em todas as eleições sempre tivemos preocupação com o sigilo do voto. Como hoje o celular é de uso comum entre as pessoas e também o título do eleitor está no celular, então nós vamos ter uma organização para que esse celular fique depositado enquanto o eleitor vota e mantenha-se o sigilo da votação. A Secretaria de Estado da Saúde alerta para os cuidados de prevenção da varíola dos macacos. O número de casos da doença no Estado não para de subir. São 782 casos notificados em Santa Catarina. Desse total, 124 moradores do Estado confirmaram a contaminação e 272 foram descartados. 16 são considerados prováveis e ainda estão em investigação 370 casos suspeitos. O secretário de Saúde detalha a principal estratégia do governo do Estado. Já está em você isolar os casos suspeitos e enviar produto para análise. Só existem hoje no Brasil cinco laboratórios habilitados para fazer esse exame. Santa Catarina já está pronto em condições de realizar em curtíssimo espaço de tempo. Ela tem algum risco de vida? Tem, principalmente para pessoas com comorbidades prévias, para casos importantes de infecção generalizada. Mas hoje a principal estratégia é reconhecer os casos, por isso houve um treinamento, a distância de toda a rede hospitalar, de profissionais de saúde, para conseguirem identificar o mais precocemente possível. Isolar os casos, atender com a medicação necessária. E depois do intervalo, a autodeclaração do termo de registro, documento necessário para receber o auxílio caminhoneiro, pode ser feita até o dia 12 deste mês. Os detalhes em instantes. Voltamos com o TVA Notícias falando sobre regularização fundiária. Dados divulgados pelo INCRA apontam que mais de 400 mil documentos de titulação para famílias do campo foram concedidos entre janeiro de 2019 e agosto de 2022. Com esse título, as famílias beneficiadas têm garantia jurídica sobre a posse das terras e acesso a crédito rural. Em Santa Catarina, foram 1.658 títulos concedidos no período, um dos menores índices do Brasil. Apenas o Rio de Janeiro legalizou menos áreas. E o Ministério do Trabalho prorrogou até o dia 12 de setembro o prazo para que transportadores autônomos de carga façam a autodeclaração do termo de registro. O documento é necessário para receber as parcelas do auxílio caminhoneiro. Devem fazer autodeclaração os profissionais com cadastro ativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas que não tiveram registro de operação de transporte rodoviário de carga neste ano. A autodeclaração pode ser feita pelo portal Emprega Brasil, utilizando o login do gov.br. Assim, quem fizer o procedimento entre o primeiro prazo, que foi no dia 29 de agosto, e a prorrogação, dia 12 de setembro, receberá as três primeiras parcelas do benefício juntas no dia 24 de setembro. Quem já tinha acesso ao benefício, receberá normalmente a terceira parcela na data. E uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa vai beneficiar mais de mil atletas catarinenses. O projeto Bolsa Atleta está em vigor desde o início do ano e destina recursos a desportistas que comprovem matrícula no ensino fundamental, médio ou superior, e também atletas e paratletas de alto rendimento. A Bolsa ajuda nas despesas esportivas e evita a fuga de talentos para outros estados. A Laís Silva, de Joinville, é atleta dos 100 metros com barreiras desde os 11 anos de idade. Foi campeã dos Jogos Escolares Mundiais. Gabriela Feller, de Blumenau, joga xadrez desde os seis anos. Nos últimos oito anos, vem colecionando títulos nacionais e internacionais. É mestre nacional desde 2019 e atual top 1 sub-20. A Poliana Silva de Souza é de Canelinha, tem só 13 anos e é tricampeã catarinense de taekwondo, categoria cadete feminino até 37 quilos. As três atletas contam com um apoio financeiro que faz toda a diferença na carreira delas. Elas recebem o Bolsa Atleta. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado e a lei foi sancionada em janeiro deste ano. O projeto investe mais de 8 milhões de reais ao ano, beneficiando mais de mil atletas catarinenses, que com o dinheiro podem pagar despesas esportivas. Tem muito gasto, tem roupa, roupa que é o dobo, tem faixa, material de proteção, tem que ter tudo. Tem inscrição, que geralmente é muito caro, tem as passagens, tem hotel. Assim, era bem complicado, né? E está ajudando bastante, a gente conseguiu melhorar, né? Comprar material novo, que é melhor, comprar dobo novo, que é a roupa. Tem auxiliado bastante, assim, nessa parte, nas viagens, na hospedagem também. Que vai nos ajudar não só a ir para as competições, mas também a ter materiais para auxiliar na evolução do nosso nível. Eu não estava nos planos participar do Sul-Americano em dezembro, mas agora com esse auxílio do Bolsa Atleta, então vou poder participar do Sul-Americano. Então, o termino internacional é muito importante, porque a gente joga com jogadores de toda a América Latina, ganha experiência, na Chadeza a gente tem títulos, então é um torneio que vale esse título, algum desses títulos, então é um torneio muito importante. Antigamente era mais difícil ir para brasileiro, eu tinha que ficar fazendo rifa toda vez que eu ia, e essas coisas para arrecadar dinheiro, porque eu recebia só a Bolsa Municipal. E como eu era iniciante, eu recebia um valor muito baixo. Atualmente eu recebo três bolsas, a Bolsa Pódio, do Sul-Americano, eu recebo a Bolsa da Fesporte, a estadual, e a do município. Mas ainda fica muito difícil para mim, porque agora eu competei 18 anos, né, e eu tenho que pagar todas as minhas despesas, essas coisas assim. E agora eu estou tendo muita competição. Para a distribuição dos recursos, o projeto Bolsa Atleta criou sete categorias de atletas e paratletas que podem ser contemplados. São elas a Escolar Nacional, Escolar Internacional, Nacional Sub-18, Nacional 18+, Internacional Continental, Internacional Mundial e Atleta Olímpico e Paralímpico. Os valores variam de R$ 350,00 mensais, no caso de atleta escolar nacional, a R$ 1.500,00 por mês para atletas olímpicos e paralímpicos. Valores que têm um acréscimo de 20% para os paratletas que precisam de equipamentos específicos adaptados. E para atletas com mais de 18 anos de idade ou de alto rendimento que estejam matriculados em uma escola de ensino fundamental, médio ou superior. Os menores de 18 que comprovarem matrícula em uma faculdade também recebem o acréscimo. O benefício tem duração de um ano, com o pagamento de 12 parcelas mensais. O mesmo atleta ou paratleta não pode receber mais de uma bolsa do Estado, mas não fica impedido de receber benefícios similares pagos pelo governo federal ou pelos municípios. As atletas contam que antes da criação do benefício, elas tinham que dividir o tempo entre os treinos e a realização de campanhas de arrecadação de dinheiro para participação em campeonatos. Agora, com o Bolsa Atleta, podem se dedicar mais aos treinos, para, quem sabe, realizar o sonho de trazer novas conquistas para o Estado. É um sentimento de alegria, assim, né, que poder estar recebendo. Tem muitos atletas que às vezes desistem por falta de dinheiro, para não conseguir investir, né, por falta de investimento. E isso está ajudando bastante na carreira de vários atletas, não só na minha, mas de várias outras modalidades também. O meu maior sonho é disputar umas Olimpíadas, né. E estamos trabalhando, treinando todo dia, e para um dia poder chegar lá e, se Deus quiser, com a medalha de ouro, né. A gente tinha que pensar no nosso trabalho, para fazer uma boa competição, para ter um bom rendimento, e também estar com esse pensamento de, tinha que vender as coisas, tinha que arrecadar, e agora, com o Bolsa Atleta, isso facilita, né. Além de ser um auxílio, esse Bolsa Atleta é um reconhecimento, né, de todo o esforço da atleta, da família, de tantos anos que ele treina para representar a sua cidade, o estado. Então, acho que é um reconhecimento mesmo. E é também um orgulho muito grande, né, saber que a gente está sempre reconhecido, e isso só incentiva mais ainda, a gente a querer chegar mais alto. Eu, por exemplo, sou em dia de jogar as Olimpíadas, e claro que quanto mais longe eu for, mais longe eu vou levar a bandeira de Santa Catarina. Mesmo recebendo três bolsas, Laís conta que ainda está em busca de patrocínio, porque as despesas são altas. Mas reconhece que o Bolsa Atleta fez mesmo a diferença. Pois, em brasileiro, eu tenho que pagar hospedagem, alimentação, transporte, e eu ainda tenho que gastar com equipamento de treino, roupa de treino, tênis, sapatilha, que não é uma coisa muito barata, em média 600, 700 reais, e vai umas duas por ano, e é bem complicado. Eu sinto muita gratidão por o estado me apoiar. Essa bolsa veio numa hora certa, com certeza, para todos os atletas que estão sendo beneficiados, né. Um sonho a longa distância, com certeza, é ir para a Olimpíada, para o Mundial Adulto, e, com certeza, eu vou continuar trabalhando e batalhando todos os dias, como eu já estou fazendo há um tempo, e me dedicando para que tudo isso se torne realidade. E a seguir, exposição no Hall da Assembleia sobre a Cochilha Rica pode ser visitada até o final desta semana. Você confere a reportagem no próximo bloco. Hoje, a TVL exibe mais uma edição do programa Fragmentos da História, que traz entrevistas com nomes que marcaram a vida política e a história de Santa Catarina. A edição de hoje é com o catarinense, que foi o idealizador da primeira urna eletrônica do Brasil. Eu sou o Carlos Prudêncio, sou desembargador aposentado, ex-presidente do TRE e inventor do voto eletrônico. O senhor chegou a pensar que pudesse mesmo não dar certo? Não, eu sabia que daria certo. E isso em 88? Em 88 veio a nova Constituição, né, e ela estabeleceu que a eleição de presidente da República seria em 89, até 15 de novembro, né, e 89 para todo o Brasil, que seria a primeira eleição pós-ditadura. Instalei a primeira maquinária para apurar o processador todinho, toda a condução. Então, 17 horas de fração de segundo, apertei a senha e já veio o resultado naquelas tiras que ainda hoje saem. Aí veio da sessão todinha a quantidade de eleitores que votaram, né, a imprensa nacional já divulgou que é o primeiro resultado de uma urna eletrônica em todo o Brasil em fração de segundo. O senhor fica chateado quando vê críticas à urna e pessoas colocando em dúvida. Eu sempre digo, e esse é o meu lema, enquanto tiver uma pessoa que duvide, cabe ao serviço público provar que ela é confiável. Se der alguma falha, mostre, porque cabe ao juiz eleitoral resolver. Cabe ao juiz eleitoral. O programa Fragmentos da História vai ao ar hoje, às 8 horas da noite. E antes de encerrar, aí vai um lembrete. Ainda dá tempo de conferir no hall da Assembleia a exposição Planeta Serra. As obras do artista plástico Jonas Malinverne registram os belos cenários da região conhecida como Cochilha Rica. Com o título Planeta Serra, a exposição do artista plástico Jonas Malinerve pode ser vista na Galeria Ernesto Meio Filho no hall da Assembleia Legislativa. Nas pinturas, é possível observar cenários da suntuosa Serra Catarinense, uma região marcada pelas paisagens campestres e que traz como protagonista a araucária, o símbolo serrano. A árvore imponente e emblemática é a estrela das telas pintadas a óleo. As pinturas registram o lado bucólico desta região, resgatando o passado serrano nas imensidões da Cochilha Rica. As cores vivas destacam as araucárias em dias de sol, neve e primavera. São as quatro estações marcadas nos cenários retratados pelo artista. A exposição Planeta Serra pode ser vista até o dia 8 de setembro, das 7 da manhã até as 7 da noite. A entrada é gratuita e vale para todos os públicos. E vale lembrar que você também pode prestigiar a exposição de forma virtual pelo endereço gerenciacultural.alesc.sc.gov.br. E por hoje é só. A gente fica por aqui. Mas você pode conferir outras notícias no nosso site, nas nossas redes sociais ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto